A sua frase para a espada ficar pica? Quem decide mesmo? É tu que decide? Tu sente que a espada quer isso que seja dito? Como é que é o negócio? Quem é que decide? E qual você escolheria para você? Qual você daria para a sua? Passa a sua espada. Não digo nem o nome da espada, mas digo o verbo que você quer colocar para a espada. Tipo, dance, voe, pule, corra. E aí a espada deu o nome depois. Penetre, penetre é forte. Maceta, cresça, cresça por favor, cresça por favor. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, Amibaru. Vai lá, amigão, não me deixa na mão. Mindé é bom, hein? Mindé é forte. Mindé é muito forte. Mindé, Zanguetsu. Mindé, babá. Pronto. Amém. Tadinha. Tadinha. O que é isso? Não tem nada. Eu nem consigo ver. Você é um dos dos três? Eles não têm sentido! Vem! Não. Não tem nada. Não tem nada. Você está com medo. De volta. Não tem nada. É isso mesmo. A guerra está já começando... Aaaaah! 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 Aberto no meio, cara. O cubo dá poucas ideias pra essa parte aqui. Fala, mata essa galera. Mata aí Mata, corta, cara Faça o Elis em Bonzakura Mata, corta, cara Mata, corta, corta, corta Mata, corta, 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 corta Tirou meu mano o cachorro pra merda, cara Mata, cortou até cachorro Vira capitão nessa merda Nesse exército aí Até cachorro Ele tá vivo há uns 500 anos Não tem um dia Que esse cara tem paz Por ser cachorro Ele é uma raposa? Já viu raposa desse tamanho? Já viu raposa mexendo com espada? Raposa andando Agora o cachorro? Tô vendo Se eu fizer o jutsu secreto eu venço o Capitão Dog Ou Será que funciona contra o Capitão Cachorro? Será que na hora o Capitão Cachorro vai cagar? O Tozin fazia isso o tempo todo? O Capitão Cachorro ia cagar O Tozin Aí ficava olhando assim No caso o cachorro ficava olhando pra ele O cachorro ficava assim E aí o Tozin E aí o cachorro puto da vida Eu tô da meia espada Não há nada. O que você está fazendo? Você também deve ser capaz de funcionar. O que você está fazendo? Fale. 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 Eu gosto muito desses sidekicks que estão parados. Tem um sidekick pra cada um parado assim do lado. Aí o capitão faz negócio. Taichu. 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 Vai salvar gente. Olha lá. Taichu. Nossa, aí foi o Magic, né? Ah, Magic, o coração, né? Olha! Meu mano, Space Today não ajuda! Capulho aqui! O mano, Space Today! Ah, meu Deus do céu! O cara, Cara... Não acho que eles... Mas... Vai, vai, vai! Vai, vai... Mas aí, se ela deve, eu posso usar a Durain de Valarain, usa o seu Bankai. Aí depois eu vejo o que eu faço, já que o seu Bankai é bucha. Seu Bankai é bucha, a minha é foda. Era pra isso que o Super Capitão todo lado. Você acha que é a Bankai do Gornal Foguete? Por que eles não deixam um usar pra testar? Galera, é o seguinte, a gente vai ficar todo mundo no Zap, já que a gente tem um Zap. Fica todo mundo no Zap, uma pessoa vai usar e a gente tenta descobrir aqui qual que é a lógica. Depois a gente tenta lutar contra isso. Aí todos os Capitãos vão lá e usam de uma vez só. Não sei! Fica surpreso ainda! Se alguém tivesse avisado que esse tipo de coisa acontece, daria pra ter evitado. Ah, mas você não é. Você não é, não adianta de nada, né? Tá vendo? Mas por que que tu fez isso antes? Por que que tu testou, cara? Testou um de cada vez. Agora que vai mandar no Telegram da firma. Sou SoSite tá fadado ao fracasso, cara. Os caras não se comunican. O problema, repite, eles só dão ruim nas coisas porque a galera não conversa. A galera se recusa a conversar. Não fala as coisas. É, Ishida vai entrando nas trevas porque não conversa. Não sei quem não conversa e fica mal, vai pra não sei o quê. As brigas, ninguém se conversa, tendo o Zap. Os caras ficam 200 anos na escola. Vai aprender a usar poderzinho. Radon ou não sei o quê. Não sei o quê no número do outro. Não sei o quê no número do outro. Radon ou Sanju-san, Sanju-ichi, Sanju-carai-4. Todo mundo devia saber usar. Ninguém usa. Só se usa Bankai. Ninguém usa Shikai. Ninguém usa poder, ninguém dá murro. Ninguém puxa um 3-8. Só o Quincy. Se Quincy puxa um 3-8, resolve ser gol o cara na hora. 黒崎一郎に回線を繋げ. しかし隊長の許可… 隊長は前線だ! 俺が責任を取る。 私の方は… 緊急事態だって言ってんだろうが! 黒崎一郎に用があるんだ! 繋げ! 黒崎さんすか? そりゃ無理っす。 なぜだ! 黒崎さんは今、 ウェコムンド狩猟部隊隊長だとかいう クインシーさんと戦闘中っす。 くっしょー! やはりダメか… え!? 黒崎さんはどうやら… 黒崎さんの番階を封じるか何かしたいみたいなんですが… 黒崎さんに通じなくて… まいってるみたいっすね… なに? 通じない? 黒崎さんに新入者があったのはわかってます。 こっちに連絡してくるってことは… それなりの事態になってるはずだ。 最初の質問に戻りますよ。 どうなんすか? そっちの調子は? 視聴くauto… Ele sai da escola, aí ele termina o cursinho, vem pra cá e tenta ganhar aqui. Por que será aí, Chico? Por que? Por que você quer, sei lá, Bankai? Ah, não. É a terça-feira, é a terça-feira. Deu vontade de hoje. Sei lá, sabe? Eu já acordei aqui. Por que vocês querem, sei lá, Bankai? Pra fazer, humm... Coisas. Obrigado. Por causa do Furosaki, por causa do Furosaki, o敵 que se derrubou e se derrubou. Urahara... É uma situação de desigualdade. Venha para a Sociedade de São Paulo. O Furosaki e Ichigo. Vê para a Sociedade de São Paulo. Se eu fosse o Ichigo, eu ia pedir uma reputação, cara. Não tem como não. Urahara-san. Tudo bem que a família não é pobre, mãe não trabalha. Eu quero trabalhar em um dia. Ele precisa de grana. Urahara-san, Kurosaki-kun. Eu vou salvar vocês pela última vez, mas eu quero um caminhão de dinheiro. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho que ficar parando meu trabalho pra vir aqui salvar vocês, não tem como. Não dá pra ter uma vida comum, cotidiana, se eu tenho que salvar o povo o tempo inteiro. A gente quer filho de médica? Então, mas aí ele tinha que ter mais dinheiro que o pai dele. Kurosaki-kun-kun-kun-kun-kun-kun-kun-kun-kun-kun-kun. Eu vou passar por aí. Eu vou fazer o tempo. Eu vou explicar. Agora, o avocatou, o avocatou. O avocatou? O avocatou. Eu me pergunto. Mas isso já foi o avocatou. Eu estava escondendo. O avocatou, o avocatou, dos avocatou, do Zubanão. Isso não é possível, não é? Isso é... Aquele é 3 de setembro do C.C. Um primeiro é o C.C. Forsténdich Um segundo é o C.C. Forsténdich Um segundo é o C.C. que ele o nome de Brut Ele se chama de sangue dos seus seus Ele se voa em um fonte e Ele se torna o seu poder e a força de E aí E aí E aí E aí O que é isso? E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.